E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, depois de uma temporada sem vídeos, pode não aparecer, mas ainda tô vivo aqui, diminuiu a frequência de vídeos, mas isso vai ser por um curto período, pretendo voltar a gravar o mais breve possível, mais rotineiramente, né? Agora no final do ano é um período um pouco mais complexo, tem muitos afazeres, né? Como todo mundo sabe, mas a partir do ano que vem, então, eu pretendo estar voltando com a rotina de vídeos, principalmente porque o canal ganhou um grande número de inscritos e de pessoas que me acompanham bastante, que tá no grupo do Telegram, que me acompanham no LinkedIn, me acompanham no GitHub, então pra não deixar essas pessoas na mão, e também porque eu gosto de fazer esse conteúdo, né? Vou voltar a gravar mais regularmente. E o vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo sobre flavors, né? Que, pra quem não sabe, numa tradução literal, flavor quer dizer sabor, né? Mas aqui no nosso caso, os flavors, eles são usados pra gente conseguir dividir a aplicação em ambientes de desenvolvimento, né? Então a gente consegue dividir ela em homologação, produção, desenvolvimento, QA, que são alguns dos exemplos que a gente mais utiliza, né? De ambientes de desenvolvimento. Então hoje a gente vai estar vendo como fazer isso de maneira simples aqui no Flutter, sem ter que fazer, programar muitas linhas de código, tá? Então vamos pro vídeo, né? Então, pra começar aqui, eu basicamente criei um projeto do zero, pra mostrar pra vocês como que é simples, né? Por enquanto eu não vou rodar ele, tá? Eu só vou deixar dessa maneira mesmo. E aí o que que eu vou fazer aqui, né? Eu vou, então, utilizar pra fazer esse vídeo, né? E pra mostrar pra vocês, eu vou utilizar esse package aqui, chamado Flavorizer. Aqui é Flutter Flavorizer. Ele tá na versão 1.0.9, então a gente vai estar instalando ele aqui, né? Então a gente vai estar instalando ele. Então eu vou copiar aqui a dependência da instalação. Vamos vir aqui no PubSpec.aml, onde é o nosso arquivo pra instalar os pacotes e etc. E a gente vai colocar ele aqui em DevDependencies, ok? Vamos identar aqui certinho e vamos salvar, né? Assim que a gente dá o Ctrl S, ele já pega aqui o pacote pra gente. E em seguida, né? A gente vai voltar aqui no Redmi, onde vocês podem pegar o exemplo que ele tem, né? Pra criar os favores. Então a gente vai copiar esse texto aqui. E aí a gente vai colocar logo aqui embaixo, né? Esse textinho, né? Esse favorizer. Onde tá o tipo aqui, né? E basicamente, né? Vocês não precisam mexer muito nisso. Só precisa mudar o nome. Então aqui no caso ele criou um flavor maçã e um flavor banana, né? Um exemplo que ele deu aqui. Então como que a gente vai fazer? Eu vou somente excluir esse aqui. Pra gente meio que fazer igual. E aqui onde tá a Apple, né? A gente vai colocar Dev, né? Então esse vai ser o nosso primeiro flavor. Vai ser o flavor chamado Dev. E aí aqui a gente pode colocar então, por exemplo, o app, né? App Name. Supondo que seria o nome do aplicativo. Eu vou colocar um Dev aqui na frente pra identificar que esse é um ambiente de desenvolvimento, né? Aqui no Application ID, a gente... Aqui você pode então definir o ID da sua aplicação. Então aqui eu vou deixar esse mesmo exemplo, né? Aqui a diferença é colocar Dev. E aqui tanto pro Android quanto pro iOS. E aí se eu quiser criar outros ambientes, né? Então basta eu copiar aqui o Dev, por exemplo. Colocar aqui então... Esse vai ser o de produção. Esse vai ser o de homologação. E esse vai ser o de QA. Então aqui eu vou colocar Prod. Vamos então mudar aqui o nome, né? Prod. Aqui vamos colocar Prod no final pra ele mudar o ID do aplicativo. E aí a cada app que instalar ele instala um app novo, né? Como se fosse um app diferente porque a gente está mudando o ID, né? Aqui então vamos colocar 1 de homologação. Vamos trocar o nome aqui. Então vamos colocar 1 aqui. E aqui vamos colocar QA, né? Que é pro pessoal do QA testar, né? Se sua equipe tem... Se sua empresa ou... Se sua equipe de trabalho tem um setor de QA, né? De qualidade. Então aqui a mesma coisa, QA. QA. Então popularmente, só pra explicar mais ou menos dos ambientes mais, né? O que que significa, né? Cada ambiente desse, Dev, Prod, On e QA. Então o desenvolvimento é basicamente o ambiente de desenvolvimento que a gente utiliza... Que os devs utilizam, né? Pra criar as suas branches, pra criar as suas features, pra gente testar entre os devs, né? O ambiente de produção é quando realmente o aplicativo já está publicado na loja e já está funcionando. Ele já tem URL de produção, de API, né? E o ambiente de homologação geralmente é pro cliente testar antes de lançar em produção. Ou se vai ter alguma mudança ou algum teste que vai ser logo lançado em produção, então a gente lança ele em homologação. E o ambiente de QA é pra sua equipe interna, né? Pra sua equipe interna de testers, né? Ou de analistas de qualidade. Pra poder estar assistindo o aplicativo antes de ir pra homologação e antes de ir pra produção. Então esses são os mais populares. Claro que cada caso vai ser diferente. Você vai poder utilizar só Dev e Prod ou só Dev e Prod homologação, caso não tenha uma equipe de QA. Mas é basicamente isso, né? E aí pra gente poder estar configurando isso no app, basta a gente vir aqui, ó. Tem na linha do app. Basta rodar o comando flutter.plu.run.flutter.flavorizer, né? Então eu vou copiar ele aqui. Vou vir aqui no nosso terminal. E vou colocar aqui pra rodar esse comando. E aí ele vai rodar o comando. E ele vai criar... Caso você tenha um Mac ou um Hackintosh, etc. Ele vai criar tanto pro iOS quanto pro Android, tá? E caso contrário, você vai criar só pro Android, né? Caso você tenha só o Windows ou só o Linux. Então vamos esperar ele rodar o comando aqui. Ele vai criar todos os Flavors, tanto no Xcode quanto no Android, se você abrir no Android Studio, por exemplo. Então beleza, ele terminou aqui, né? Ele criou tudo que precisava criar. E aqui vocês podem ver que ele criou aqui o main dev, criou o main on, o main prod, o main qa. E tem aqui a nossa main principal, né? Que a gente vai rodar quando não selecionar nenhum flavor, né? E aqui tem o app, né? Seria em si. Ele cria aqui sozinho também, automaticamente. Ele cria uma página aqui também sozinho, né? Então eu vou excluir essa página que ele criou. Porque eu não preciso dela. Vou excluir também esse app. Eu também não preciso. Beleza? Aqui ele deu um errinho porque ele tá falando que vai rodar o app inicialmente, né? Mas aqui no caso, ele teria que rodar o nosso, esse MyApp aqui, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar tudo que tem aqui embaixo. Isso aqui é só um exemplo, tá pessoal? No caso de vocês, vocês vão usar o que vocês têm aí, né? Então eu vou apagar esses comentários aqui também. Vou criar uma página aqui, né? Deixa eu copiar esse nome só. Eu vou criar aqui o homepage. Compidate. MyHomePage, na verdade. Basicamente isso, né? E aqui a gente só vai tirar o título porque a gente não vai utilizar aqui, né? Beleza? Então ele tem agora a nossa homepage. Aqui ele tá rodando o MyApp, né? O RunMyApp. E aí aqui a gente tem os nossos ambientes de desenvolvimento, né? Beleza? Então agora a gente criou aqui a nossa MyHomePage, colocou onde ela deveria estar, né? E aí o que a gente vai fazer aqui então, né? Eu vou criar aqui uma classe nova, aqui na lib mesmo. Ele vai se chamar só build... Vou colocar o nome de mainflavor, né? Mais fácil. Mainflavor.dite. E aí nessa mainflavor, né? A gente vai simplesmente colocar o que a gente quer que ele inicia, né? Que no caso seria a aplicação, né? Então aqui eu vou criar uma classe só. Ela vai ser... Vou colocar aqui um filtri. Vai ser void. Uma classe não, na verdade. Vai ser um método, né? Então vai ser, por exemplo, buildFlavor. Então, criando essa classe buildFlavor, ela vai receber como parâmetro o flavor, né? Que é o objeto que o próprio package criou pra gente. E a gente só dá um import aqui. Na verdade é um enumerador, né? E aí ele dando esse... A gente fazendo esse import, a gente pode pegar aqui então o appFlavor, né? Que é a variável que ele cria aqui. Então ele tem aqui, ó. Flavor. Aí ele tem aqui esse f.appFlavor, né? Então a gente vem aqui no... Vamos vir aqui na nossa mainflavor aqui. Então a gente vai colocar f.appFlavor e ele vai receber aqui o nosso flavor, né? E aí então a gente pode usar agora o runApp, né? Pra rodar a aplicação. Então runApp, que é o método padrão aí, né? Pra rodar. E aqui no nosso runApp, deixa eu dar o import aqui no material. A gente então vai, é... Vou criar aqui, né? Por exemplo, um item novo chamado app.dart. E nesse app ele só vai ter aqui a nossa classe então, basicamente. Vou dar import no material aqui novamente, né? Vou dar import aqui na page home. Então, agora a gente pega o nosso myApp, vem aqui na mainflavor. Ele vai rodar então o nosso myApp, né? Basicamente. Vamos usar o import aqui. Ok. Aqui não vai precisar ser um filter, né? Na verdade ele vai... Pode ser um void mesmo. Não tem problema. Vamos salvar tudo que tá aberto aqui. Deixa eu salvar tudo. Ok. Então, vamos vir aqui de novo. Aqui tá o nosso então buildFlavor, né? E aí aqui na mainDev, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui buildFlavor, né? E aí vai colocar o tipo que a gente quer. Então, quando for dev, eu vou passar aqui pra ele então, flavor.dev. Eu só tenho que dar o import aqui na mainFlavor. Vou apagar essas outras duas coisas. Ok. Então, eu só vou copiar isso aqui. Vou colar aqui na 1. Vou colar na prod. Vou colar na QA. E aqui no main, a gente deixa a mesma coisa, né? E ele vai só rodar a dev por padrão, quando for a main. Quando a gente não escolher um ambiente de desenvolvimento. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou renomear esses main-dev. Eu vou colocar main-underline-dev. Então, por causa que em alguns momentos isso aqui pode gerar conflito. Então, eu coloco underline. Também pra deixar no padrão do Flutter, né? Então, eu troco pra underline. Lembrando que a gente trocando nome aqui, a gente vai ter que trocar o nome também em todo lugar, né? Então, deixa eu... Eu vou pesquisar aqui, então. Main-dev, por exemplo. Então, eu vou trocar aqui pra main-underline-dev em todos os lugares. Vou dar o replace. Vou fazer isso também com o QA. Depois, vou fazer isso com a ON. Ok. Eu vou fazer isso com a PROD. Aqui agora ele tá dando uns errinhos, né? Porque ele não tá achando no lugar correto o MyApp aqui no teste. Mas aí ele já importou e ele já consegue pegar aqui. Eu vou então salvar tudo que eu alterei aqui. Vou dar um save all. Então, beleza. Agora ele já tá funcionando no flavor, né? E o que a gente pode fazer nesse flavor, né? Quando a gente entra aqui, por exemplo, na classe. O que que dá pra fazer aqui referente? Então, aqui ele já tem uma extension, né? Onde ele vai pegar o título. Aqui eu vou colocar o dev por padrão. Então, eu vou colocar ele por último aqui. E aqui eu vou colocar o default em cima, porque eu não preciso repetir o título, né? Então, vai ficar mais ou menos assim. Então, aqui a gente já consegue pegar o título do app. Outra coisa que a gente consegue fazer aqui é também criar um método, por exemplo, de base URL. E aqui, então, a gente coloca, por exemplo, gtps, respontos, barra, barra, por exemplo, api.trod.com.br. E aí a gente consegue fazer a mesma coisa que os outros aqui, né? Vamos mudar aqui, né? E aí, a gente tendo essa base URL, a gente já consegue também, então, colocar isso num deal, num HTTP client, de maneira mais fácil, né? Entre outras coisas que vocês podem configurar, outra coisa que dá pra fazer aqui também, caso vocês queiram ver qual o ambiente que você tá, é fazer alguns métodos desse tipo aqui, ó. Então, faça um bool, get, isDev. E aí ele vai retornar só o quê? Então, se o nosso, se o nosso flavor app, né? Então, f.appFlavor for igual a flavor.dev. E aí eu posso deixar isso aqui também como método estático. E posso fazer isso pros outros também. Então, aqui isprod, aqui ó, on. Vou mudar aqui também o check dele, né? Você pode criar extensions também, se você quiser fazer isso através de extension, não precisar de uma classe em si, né? Mas são várias maneiras de fazer aqui, já tem bastante opções. É basicamente isso que eu utilizo nas minhas aplicações. Seria o título pra verificar qual ambiente ele tá e as URLs de API, né? Basicamente isso. Então, pra gente testar, pra ver se tá funcionando, né? Então, eu vou vir aqui na nossa homepage. E aqui eu vou colocar uma scaffold. E aqui um appbar. E no título, então, eu vou colocar um text. E aqui vai ser, então, F, né? Do flavor. Vocês podem mudar o nome também dessa classe, tá? Pode colocar outro nome. E aqui eu posso colocar, então, o title, né? Então, a partir do momento que eu compilar, no ambiente que eu desejo, né? Ele já vai fazer isso pra mim. Então, o que eu posso fazer aqui também? Eu vou dar um F5 aqui no VS Code. Isso utilizando o VS Code, né? E aí, ele vai começar a compilar aqui pra mim. Eu vou esperar compilar e já mostro pra vocês. Então, ele compilou aqui pra gente. E aí, vocês podem estar visualizando que ele tá com o ambiente de develop, né? Porque aqui, por padrão, a nossa main, ele já vem com o ambiente de develop. Como a gente faz, então, pra compilar pros outros ambientes? Então, eu vou mostrar as duas maneiras que eu faço. E como eu faço também pra buildar a versão release. Então, a primeira coisa, a primeira versão, né? De fazer isso, a primeira alternativa, seria a gente vir aqui no playzinho do VS Code. E aqui, ó, a gente consegue, então, adicionar uma configuração, né? Então, aqui, ó, ele já adicionou pra gente um launch.json. Então, eu já tenho um pronto aqui. Eu vou simplesmente colar ele aqui. Deixa eu copiar aqui. E aqui nesse launch.json, Vocês vão poder estar vendo isso também no repositório que eu vou deixar disponível. Vocês podem ver, então, que eu criei uma configuração de develop pra ele rodar o main online dev, a versão de produção pra ele rodar o prod, quality, e a versão de homologação. E também uma opçãozinha aqui pra ele rodar os testes da sua aplicação, né? Caso elas tenham, né? Então, a partir desse momento, eu adicionei essa configuração. Ele adiciona aqui na .vscode e aí o launch.json. Então, a partir do momento que eu adicionei, né, ali, eu já posso vir aqui no playzinho e selecionar pra qual ambiente eu quero rodar, né? Então, eu vou parar aqui e vou rodar aqui, por exemplo, a introdução. Eu vou dar um playzinho aqui pra ele buildar novamente. Então, assim que eu dar, eu já volto aqui pra vocês. Então, aqui, pessoal, ele rodou como deve, mas é porque teve uma coisa que eu não me atentei aqui, que foi que eu não troquei aqui na main, por exemplo, main1, pra ele ficar com o main de homologação. Então, eu vou fazer essa troca aqui e já compilo novamente pra vocês verem funcionando em tempo real. Então, agora corrigido, né, colocado aqui o ambiente correto no arquivo de mainprod, vocês podem ver aqui que ele tá agora apontando o título correto aqui pra mim. Se eu colocar aqui, por exemplo, também, vou colocar aqui num body, eu vou colocar aqui um center, vou colocar como field dele, um text, e aí eu vou colocar f.base url. Então, na hora que eu colocar, vocês podem ver que ele já vai tá pegando a url de produção aqui. Então, é basicamente assim, né, essa é a primeira alternativa, fica mais fácil aqui, né, você seleciona e dá um playzinho aqui, ele já roda no ambiente que você quer. Se você quiser rodar isso por linha de comando no Android e no iOS também, mas depois eu vou explicar pra buildar isso de forma release, deixa eu aumentar aqui. Tá. Então, pra tá fazendo isso pra rodar, então, vocês vão usar o flutter run, e aí você vai colocar traço, traço, flavor, o flavor que você quer, por exemplo, onlogação, menos t, vai depois lib, barra, main, underline, on.dart. Tá. Então, basicamente dessa maneira que você vai simplesmente rodar. Se você quiser buildar em release, então você vai usar rodar em release, né, quer dizer, você vai usar o release, né, se você quiser. Se você quiser buildar, então você vai fazer flutter build apk. Se você quiser fazer o app bundle, né, então você vai fazer flutter build apk. Basicamente isso, ele já vai fazer pro ambiente que você quer, tanto apk, app bundle, rodar, rodar em release, etc. Beleza? Ah, no caso aqui pro app bundle, você não precisa da flag release, tá? Só se for apk. Beleza, agora eu vou mostrar pra vocês no Xcode como que fica lá. Então eu vou abrir aqui pra vocês. Então aqui, pessoal, ó, com o Xcode aberto, ele sempre aparece essa opção runner aqui, né, de início. Mas se eu clicar aqui, se eu rodar pra cima, ele já vai mostrar aqui pra mim todos os ambientes que a gente tem, né. Então no caso, se eu quiser rodar em dev, eu venho aqui em dev, e dou um playzinho aqui, ele já vai rodar no seu celular, né, na sua aplicação. Ou se você quiser publicar o app em si, né, você pode vir aqui no product archive, ele vai já fazer o archive do dev. Pra configurar isso, né, nas suas assinaturas, você pode vir aqui no runner, aí se você vier aqui em sing capabilities, né, e aí você pode escolher, então, pra cada ambiente, um ID pra você subir, né, um bundle identifier daqui. Então aqui no caso, por exemplo, se eu não tiver assinatura, né, que ele não tem aqui o ambiente na frente, então aqui, sei lá, é pra você testar no seu PC, né. Mas se você quiser subir pra um aplicativo criado lá no seu Apple Store, aqui então já vai tá certinho, ó, pro dev, aqui você só escolhe a conta certa, né. E basicamente isso, né, aqui então é assim que funciona, se você quiser configurar. Ok? Então é isso, pessoal, o vídeo era mais sobre tratar essas questões de flavor, como lançar o app em produção, fazer o desenvolvimento, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, como eu disse pra vocês, eu vou voltar a gravar mais regularmente, tá. Esse assunto é um assunto que eu não vejo muita gente abordando, né, mais da parte de lançar o app final, né. Mas eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!